E derracado a informação, se o governo alterou na decreto-lei número Sanoluracentolo, barra rihundrua Sanoluracentia, rodea menos, burocracia e serviço, e o Ministério da Educação, Juventude e Nó Desporto. Conselho-Ministro e a Palácio do Governo, quinta-feira, semana, aprova no alteração, projeto, decreto-lei, neve apresenta-se o Ministro da Educação, Juventude e Nó Desporto, Armindo Maia. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite, Magalhães Atetem, alteração da Ruluc, barra decreto-lei número 13, barra 2019, conaba orgânica, Ministério União, projeto, decreto-lei, neve, ato, introduz, modificação, barra estrutura organizacional, e, ministério, no, a menos, burocracia e serviço, união. Conaba alteração, barra da Ruluc, decreto-lei número 13, 2019, e, dezenove, loram, saúl, resenhat, fulenzunho, neve apresenta-se o Ministério da Educação, Juventude e Nó Desporto. Então, projeto, decreto-lei, neve, é, cara, que introduz, modificação, barra estrutura organizacional, e, ministério, neve, nilara, não, a menos, burocracia, serviço, união, o de, rulalai, rulalai, liutã, a resposta, cira, e, setor, rússi, governo, e, barra necessidade, cira, e, setor, educação, união. Conselho-Ministro, moça, aprova decreto-lei, balteração da Ruluc, número 22, barra 2019, barra orgânica, secretário-estado, cooperativa, neve, alteração, e, dene, rode, funciona na fato, em secretário-estado, no serviço, o eficácia, eficiência, no qualidade, serviço, alteração, e, dene, halo, secretário-estado, e, dene, ele funciona, dia, liutã, no halo, halo, eficiente, liutã, a dia, liutã, dinia, qualidade, e, prestação, serviço, união, não consolida, modelo, cooperativa, e a área financeira, seja, não a área, lá, os financiadores, seremos. Enquanto o governo, moça, aprova o projeto, resolução, conovanaran, rode, propõe, para o presidente da república, ato, sefia, missão diplomática, república democrática, timor-leste, união, no número, reis, Alexandre dos Santos, para a Rteteli. E aí, e aí, Obrigado.